O Goiama é uma lenda do tênis de mesa e um dos maiores medalhistas em pan-americanos do Brasil. Depois de disputar sua sétima edição dos jogos, a primeira como técnico levamos o Hugo para bater uma bolinha no Largo da Batata em São Paulo. Eu tive a felicidade de representar o Brasil por 26 anos e nesses 26 anos participei de seis Olimpíadas, sete pan-americanos. Meu primeiro pão foi em 87, eu tinha 18 anos. Meu último pão foi em 2011, eu tinha 42 anos. Eu tenho 15 medalhas em jogos pan-americanos. Eu sei que foi importante eu servir de exemplo para a garotada principalmente, mostrar que não tem idade para que você possa alcançar seus objetivos. Ping-pong você saca batendo na mesa e depois você bate na bola. Tênis de mesa não, você tem que soltar a bolinha e sacar para poder começar a avaliar a jogada. A grande diferença do tênis de mesa para o ping-pong é o efeito que a gente coloca na bolinha. Por isso que muitas vezes a gente faz até brincadeiras, desafio do saque. Essa diferença é muito grande e quem não aprende não consegue jogar para o tênis de mesa, continua no ping-pong. É impossível. Ela vem com efeito, você pode esperar, pode cortar antes que ela vem, ela bate e vai embora. Pelo que a gente achava que jogava ping-pong, a gente sempre espera uma bola meio que direcionada. Eu jogo ping-pong já há uns 20 anos, tinha até medalha, mas hoje em dia... É que a raquete, o efeito que ele dá não tem como você tentar. Você pode jogar para a direita, ir para a esquerda, da esquerda ir para a direita. Acho que nem aquecendo ali umas duas horas jogando, dá para poder pegar o saque dele. Se eu pego uma raquete de madeira e o cara souber jogar bem com a madeira, ele me dá um couro também. Se eu vejo que eu fico estudando de longe, se o cara sabe jogar com a raquete de ping-pong, muitas vezes eu levo a minha raquete também, aí já bota a desculpa, não, tem que jogar com a raquete de mesa, senão não vale. O treinamento do mesa-tenis é um treinamento bem puxado, não só na parte técnica, mas também na parte física e na parte mental. Na parte técnica, quanto mais cedo ele começar, melhor. Se no máximo ele começar a aprender até os 12 anos é legal, porque esses movimentos básicos, o forehand, o backhand, a defesa, o saque, é mais fácil você ir corrigindo o garoto. Olha, lá na China, cada estado tem um centro de treinamento, normalmente esse centro de treinamento vai atrás dos melhores jogadores de cada escola, então com os 7 anos eles já estão fora de casa, já só treinando tênis de mesa. Treinamento da seleção é realizado com 50 atletas, mas muitos desses que estão treinando lá, eles servem só de sparring. Um deles joga com o estilo japonês, outro com o estilo alemão, o estilo jogador francês, imitando até cada jogador. Por isso que hoje eles são os melhores do mundo. Hoje, além de atleta do Palmeiras-São Bernardo, onde eu disputo os torneios regionais, nacionais, eu também sou técnico da seleção brasileira feminina, tênis de mesa. No começo foi difícil. A minha primeira competição como técnico foi em março de 2013, no Latino-Americano em El Salvador. E quando elas tiraram a raquete da mala, pegaram a bolinha para aquecer e tal, e deu vontade de eu também pegar a raquete e jogar. Mas aí eu falei, agora não, agora a minha missão é outra, né? A minha missão é outra, né?